Começa agora o programa dos candidatos a deputados do PSDB, DEM, PPS e PRB, que apoiam Geraldo Alckmin, 45, governador. São Paulo não pode parar nem andar para trás. Para que nosso Estado continue crescendo e avançando no rumo certo, escolha bem o seu deputado estadual. Vote nos candidatos da coligação do PSDB. Vote 45. Criei a lei do Mãe Paulistana. Além disso, uma lei contra o trabalho escravo apontada como exemplo pela ONU. Fui o parlamentar mais bem avaliado pela ONG Voto Consciente. Sou ficha limpa e peço seu voto. Carlos Bezerra Jr., 45, 3, 2, 1. Criei o mutirão de cirurgia da catarata com 22 mil cirurgias em 14 anos. Como diretor de Poupa Tempo, ofereci serviço de qualidade ao cidadão. Meu compromisso é com você, 45, 4, 5, 5. Trabalho e transparência pelo desenvolvimento da Baixada Santista. Habitação, transporte, saneamento e geração de empregos. Estadual, essa dá o 45, 6, 3, 3. Gestora de UBS, minha bandeira é por geriatra nas unidades do AME e atendimento bucal para idosos. Evangelico, defendo seus valores na Assembleia. Sérgio Silva, 45, 3, 3, 2. Defendo o ensino em período integral no Estado. Vote Certo, Alan Neto, 25014. Sou amigo do Butantan e membro das comunidades de bairro. Defendo o monotrilho do Parque Vila Lobos até Cotia. Luiz da Paz, 25, 300. Como professor, me aproximei das crianças e luto por educação e amparo na oncologia infantil. 10 anos de assistência social em Presidente Prudente. Renovação com transparência e honestidade. 25, 600. Tenho projetos possíveis e ações reais para as ONGs que defendem os nossos animais e a ecologia em que vivem. O Jorge Wilson está a meu lado desde 97 defendendo você, consumidor. Na TV e no Procon, defendi você. Eu aqui em São Paulo e o Celso Russomano em Brasília. Eu quero seu apoio para o xerife do consumidor. Pela virada cultural gospel para celebrar a alegria do Senhor com música, arte e juventude nas ruas. Peterson PP, 10, 300. Com o Alckmin fizemos 42 novos poupa-tempo, ampliamos o Banco do Povo e criamos frentes de trabalho para todas as cidades. Votem quem faz. Davi Zaya, 23, 1, 2, 3. Vereador e ex-secretário municipal em Santos, sou filho do ex-deputado Del Bosco Amaral. Peço seu voto. Pode confiar.